E aí, sertanejados! Obrigado pela companhia! Olha só o vídeo que nós resgatamos de uma resenha raríssima do Gustavo Lima com Eduardo Costa, que inclusive são até meio tretados atualmente, e ainda com Leonardo e o Zé Felipe, um verdadeiro encontro de lendas. E ainda em um show recente do embaixador, um anão invade o palco e reação do sertanejo viraliza na web. Confiram agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá pro vídeo! E aí, o Rio inteiro é que está Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar Nos braços da viola, o ar em cor, o somar Outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você, eu quero me dizer Alguém assim como você, eu quero me dizer Alguém assim como você, eu quero me dizer Alguém assim como você, eu quero me dizer